Olá, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Macomba Online Brasil. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, curte e compartilha aí pra me dar essa moral, porque você me ajudou bastante no engajamento do vídeo, hein? Eu trouxe um vídeo pra vocês hoje que estão colocando o piso do nosso barracão e também nós estamos montando aqui... É... Aonde vai ficar os atabaques. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando lindo! Lindo, 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 vocês vão amar porque tá ficando perfeito. Mas eu vou mostrar pra vocês os negócinhos antes. Aqui, ó, tá o nosso companheiro, tá colocando nossos pisos, tá fazendo todas as marcações. Ó, as marcações pra já colocar o nosso piso do salão. Foi indicação de seguidora nossa, a Badeira, e eu te falo pra vocês, um ótimo profissional tá botando pra quebrar aqui. Eu não consegui mostrar pra vocês que eu mostrei muito nos stories do Instagram. Então, pra quem quer acompanhar a obra diária, todos os dias o meu diário de obra, eu estou postando muita coisa lá, que o povo do Instagram tá muito animado. Essa partezinha aqui, antes que eu mostrei pra vocês, é a parte do onde vai ficar o nosso atabaque, onde vai ficar os vogans, tudo e tais. Só que a gente optou por fazer grade pra ficar bonitinha. Esse aqui é a parte bruta da situação, entendeu? E, meu povo, ó, eu já chumbei essa daqui, que foi... tem uns quatro dias que eu chumbei. Vou chumbar essa daqui, vou chumbar aquela outra ali também, e vou chumbar aquela lá, ó. Vou chumbar aquela lá também, que eu vou chumbar. Posteriormente a isso, a gente tem uns designs, que é o quê? Que a gente vai pintar, vai fazer tudo, vai passar giz, pra poder não ficar esses pilares assim. A gente vai organizar isso tudo brevemente. Vai ficar tudo lindo, maravilhoso, tchutchuco, gostoso, e é isso aí, vai ficar perfeito. O mais interessante disso é como que vai ficar a questão da... Esteticamente vai ficar muito bonito, esteticamente. Vou mostrar pra vocês um negócio que eu achei que a gente conseguiu fazer e que ficou muito bonito. Olhem pra vocês verem o detalhe, ó, o detalhezinho. Depois que rebocar, depois que fazer uma partezinha final, vocês vão ver como que vai ficar bonito esse acabamentozinho. Que a gente vai botar pra quebrar, esse aqui a gente vai enfeitar, vai botar umas flores aqui. Então vai ficar muito bonito aqui pro dia da nossa inauguração aqui do nosso barracão. Lembrando também, estou batendo massa pra poder fazer achumbamento das laterais, tudo bonitinho. Pra poder organizar essa parte aqui que eu quero finalizar isso hoje. Então venha comigo que eu vou mostrando pra vocês aqui o que eu estou fazendo, hein, meu povo. E aí E aí E aí Gente, é importante que eles já estão fazendo, hein, meu povo. Antes de achumbar, é pra que ela fica fixa, entendeu? Pra ela fixar, pra não ficar balançando. Depois tem que achumbar essas laterais aqui. Mas eu subo embaixo pra ela ficar centralizada, não mexer, depois a gente achumba embaixo. Essa daqui, ó. Agora eu vou encher essa, só que eu vou arrumar ela, vou deixar ela na direção certinha, que vocês podem ver, ó. Ela tá meio torta, né? Ó, tá um pouquinho mais alta, tá tortinha. Agora eu vou arrumar ela também. Gente, acabei de fazer um enquadramento da primeira parte, né, daqui, de enquadrar chumbar, na verdade, né? Aí depois vai ser passageiro, tudo pra ficar bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Ó, já chumbei essa daqui, tá quase secando já, que eu fiz uma massa bem forte. Ó, chumbei essa daqui também, tá uma massa bem fortezinha, vai dar bem, vai ficar bonitinho. E chumbei essa daqui também, fiz uma massinha bem forte, pra ficar bem bonitinha também, ó.